Olá rapaziada Ronaldo, Jedi Trader da Sniper Traders BR, tudo bem? Nos acompanha nas nossas redes sociais galera, ok? Facebook, Instagram, Skype, WhatsBusiness, principalmente o Youtube tem bastante coisa para vocês lá, ok galera? Resultado de hoje rapidamente, nossa conta live, 28 do 3, 14 takes, 1 loss, resultado total de 1.031 dólares, o dia sempre generoso, Deus tenha abençoado os últimos dias, ok galera? 4.100 reais pelo valor da cotação de hoje, 3.99, tá aí todas as ordens, ok? Dia 28, lote hoje, quase todos foram lote cheio do meu scalping, né? Lote de 3.0 é o que nós estamos usando agora, vamos aí monitorar essa conta aí provavelmente até perto do dia 15, porque, Donizete, como todos sabem, a gente tem nosso projeto aí, e o nosso projeto, dia 15 a gente começa um novo curso, um curso aí fora do país, né? Online, tudo bem, mas é um curso espanhol, a gente, esse curso só abre uma vez por ano, a gente não via a hora de começar, perdemos o ano passado, mas esse ano a gente conseguiu aí, angariamos fundo, juntamos, trabalhamos bastante, pra conseguir aí, agora ingressar nesse curso aí, pra aumentar o nosso potencial e o potencial de vocês também, ok? Vamos lá, partir pra... aqui estão, pra ter um pouquinho menos de... a imagem um pouquinho melhor, mais limpa, tá aí os resultados, estão aqui, aqui está o loss, ali está o loss de 81 dólares, ok galera? Tá? É a nossa live, é a nossa live, a conta que nós temos operado nos últimos dias, ok? Desse mesmo número, tá? Ok galera? Então, aqui, pra gente encerrar... Sniper Traders, 28 do 3, maravilha? Deus abençoe a todos, um abraço!